Mulheres ousadas para conquistar o céu Venha participar do 5º Congresso de Mulheres do Círculo de Oração Monte Sinai Nos dias 18 e 19 de novembro no Templo Central Ministrantes, Tainara Medeiros e Sandra Gomes 5º Congresso de Mulheres, 18 e 19 de novembro Coordenação Geral Missionária Creus Andrade Realização, Assembleia de Deus em Bragança A pioneira Coordenação Geral Missionária